Oi, aqui é a Rafa, de 6 anos, e eu adoro a Pets, que depois eu vou te mostrar os cantinhos. A Rafa sempre gostou muito de Pets, e ela adora vir aqui na loja, ver os passarinhos, ver os peixes, ela deu nome para todos os Pets dela. A minha Maltese é a Cindy, meu pastor é um menino que é a Masha Guine, que é uma calcita, a Maria também. E aí botaram 4 ovos que um tinha nada, e aí chama Melo, dizem bem. E ela vem aqui, sempre que a gente quiser comprar alguma coisa, é a distração dela. Sai correndo pela loja, ela até conversa com os animais, ela adora vir aqui.